Olá, pessoal! Meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu vim aqui com um vídeo de recebidos, um pouco diferente a nossa dinâmica, né? E eu vim mostrar aqui, então, pra vocês os tecidos que chegaram lá do saia de saia. Vou mostrar tecido por tecido e falar o que a gente vai fazer todos os projetos aí, primavera, verão, tá? Vou falar quanto de tecido eu tenho de cada um, o tecido que você vai precisar comprar. Se você não quiser comprar o mesmo, qual tecido você pode usar parecido pra fazer os mesmos projetos. E também vai ficar aberto aqui embaixo, tá? Sugestões de alguns aqui tecidos que eu ainda não tenho certeza o que nós vamos fazer. Então, vem comigo e vamos dar uma olhadinha no que chegou lá do saia de saia. Então, o primeiro tecido que eu recebi foi esse tincel, nesta cor aqui. Gente, esse tecido aqui é um tecido que só as grandes marcas usam. Inclusive, lá na Zara, vocês encontram bastante peças com esse tecido aqui, que é o tincel. É um tecido bem difícil de encontrar. Lá no saia de saia tem de várias cores. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Espero que esteja focando. Eu peguei neste tom aqui de verde, que este tom de verde aqui está super em alta. Apesar dele ser um tom mais escuro, gente, pode apostar neste tom aqui pra primavera, verão, inclusive macacão. Então, pensei em fazer um macacão. Só que eu estou na dúvida do modelo. Então, porque tem um outro aqui que eu também vou fazer macacão e eu já sei o modelo. Esse daqui eu estou na dúvida. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, eu quero fazer um macacão. Eu tenho dois metros desse tecido. Então, se você tiver alguma sugestão aí de macacão de calça comprida, manda pra mim a foto por e-mail, tá? Porque, gente, olha esse tecido. Maravilhoso. E aí, um tecido. Se você não... Esse tecido aqui, se você nunca usou, eu aconselho você a comprar. Porque depois que você usar esse tecido, você não vai querer outro. Então, eu aconselho vocês a comprarem esse tecido aqui, tá? Pelo menos uma vez na sua vida pra você testar, que é o Tencel. E como eu disse... Gente, ele tem um toque, um caimento. Olha isso. E tem de várias cores. Então, este daqui, se você quiser fazer e não quiser comprar o Tencel, você pode comprar um linho, você pode comprar uma viscose mais encorpada. Não é o mesmo caimento, tá bom? Mas pra fazer o mesmo projeto, então, você pode usar esses tipos de tecido. Mas eu aconselho a vocês a comprarem este daqui. Gente, compre o Tencel, vocês não têm noção que maravilhoso que é esse tecido. O próximo tecido, gente, é um neoprene. Porque se eu não tiver um neoprene, não é a Josi D'Alfinetadas da Moda. Vou mostrar de pertinho. Esse tecido aqui, gente, poá, não sai de moda nunca, ó. Ele estica, então, ele tem elastano. Ele é esse tom caramelo com as bolas pretas. São umas bolas maiores, tá vendo? Um poá grande. E, gente, queria fazer um vestido bem rodadinho. Esse daqui eu também tenho, acho que, um metro e oitenta. Então, eu queria fazer um vestido godê, sabe? Meio retrô. Olha isso, gente, que maravilhoso. E bem facinho, talvez sem molde, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade na modelagem. Então, talvez uma coisa mais simples, mas ao mesmo tempo bem elegante. Tá, gente? Então, se vocês não quiserem usar o neoprene, procurem tecidos com elastano. Só cuidado pra não pegar tecido. Malha muito fina pra não ficar transparente. Porque o neoprene lá do saia de saia não é transparente, não, tá? E esse tecido aqui, existe alguns neoprenes bem grosso, que só dá pra você usar no inverno. Esse daqui dá pra você usar tranquilo, primavera, verão, que ele não é tão grosso e não fica transparente, tá certo? O próximo tecido, esse daqui eu vou fazer um modelo de macacão. Eu já sei o modelo que eu vou fazer. Inclusive, foi pedido de uma leitora, não lembro o nome de certo. Eu acho que é a Isabel, acho que foi a Isabel que me pediu. Eu vou deixar a fotinho do macacão passando aqui pra vocês verem. Esse daqui, olha, é um lindo misto pink. Vou pôr de pertinho. Gente, não precisa nem falar, né? Linho é linho. Aí você vai falar, Josi, que tecido que eu posso substituir pra fazer o mesmo projeto? Linho. Não indico outro tecido pra fazer esse modelinho que tá passando aí pra vocês. Podem comprar linho, comprem o linho misto. O preço tá super bacana, tá? Então, vale super a pena investir aí num linho pra fazer esse macacão que fica um caimento maravilhoso. E o próximo e último tecido, que esse eu vou fazer uma surpresa do que eu vou fazer. Inclusive, espero que o vídeo fique bem bacana. Gente, para tudo! Esse tecido aqui é um moletinho. Ele tem malho, ele tem elastano. E esse daqui eu tenho três metros. Ah, eu esqueci de falar, né? O pink eu tenho um e oitenta. Esse daqui eu tenho três metros. A Sabrina mandou pra mim. Obrigada, Sabrina! Quando eu vi lá, eu falei, Sabrina, separa um pedaço pra mim. Gente, vocês estão vendo esse tecido? Todo maluco? Olha isso, vou pôr de pertinho pra vocês verem aqui. Gente, esse tecido aqui, ele brilha na luz negra. Então, esse daqui eu vou fazer um projeto super bacana. Vocês vão ver o projeto que eu vou fazer. Quero muito like no vídeo, porque eu já sei que vai dar trabalho. Vou precisar da ajuda do marido. Então, eu vou querer muito like aí, tá certo? Porque geralmente eu faço tudo sozinha. Mas esse aqui eu não vou dar conta, não. Gente, pra comprar os tecidos, então, são todos do Saia de Saia. Se você não gostou das estampas, tem outras estampas nos mesmos tecidos. Pra você comprar, você pode ir em uma loja física deles, que já tá funcionando normal. Eles têm três lojas. Uma fica em Sorocaba, Americana e Monte Alto. Pode comprar pelo site ou pode chamar a Sabrina também pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp da Sabrina é 015-99-177-4313. É só chamar a Sabrina, que ela responde vocês super rapidinho. Ela tira a foto dos tecidos, te manda. Lembrando que lá no Saia de Saia não tem só tecido, tá, gente? Tem aviamentos, um mais lindo que o outro, por sinal. Tem roupas prontas, sapatos, cintos. Ai, gente, tem de tudo. Se você não sabe costurar, você sai de lá montada também, porque tem de tudo, tem pra todo tipo de público. Então, vale a pena conhecer uma loja. Se você mora perto, vai em uma loja do Saia de Saia. Ou, se você quiser também fazer parte lá do nosso grupo no WhatsApp, me manda um e-mail com o seu telefone, que eu coloco você e lá por lá você pode colocar as fotinhos dos projetos que vocês querem que eu faça. E, inclusive, a gente conversa de corte e costura. Então, faça parte também lá do nosso grupo do WhatsApp. Meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês em um próximo projeto, onde a gente vai estar fazendo um desses projetos aqui, tá bom?